Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Por aqui saindo agora para ir para o posto Está chovendo para piorar a situação, né? A gente espera que todo mundo pare e tal A gente tenta, né? Mas como vocês podem ver, sempre vai aparecer alguns carrinhos ali no mapa da Uber A gente já sabia que isso ia acontecer Porém muito pouco perto do comum Eu confesso que dessa vez eu estou vendo grande parte das pessoas Até mesmo aqueles que não queriam parar nas outras manifestações parando Imagino, e quero acreditar nisso Que as pessoas que não estão parando são desavisados Que nem sabem da paralisação As pessoas que começaram aí nessa semana Que não conhecem canal no YouTube Que não estão em grupo nenhum, entendeu? Então eu quero acreditar nisso, no geral Essa é a minha esperança Quanto a isso O fato da chuva piora um pouco Porque a gente sabe que dia de chuva aumenta o movimento nos aplicativos, né? E aqui está chovendo forte Então pode dar a ideia errada de alguns motoristas aí Que não iam trabalhar, quererem trabalhar Mas eu peço Aqui logo cedo de novo Descansa, aproveita o dia para dormir bastante na chuva Quem sabe a chuva acabe por prejuízo de cá Aqui para nós está chovendo, né? Em grande parte do país não deve estar chovendo Aproveita para dormir, para descansar Vai prejudicar alguma ideia que tu queria fazer Que não podia chover, quem sabe Né? Lavar o carro Ajeitar alguma coisa na casa Mas mesmo assim aproveita a chuva para descansar Né? Vai olhar um filme, vai olhar uma série Aproveita que está o dia todo parado Até porque tu iria estar o dia todo parado na rua também Nos dias normais como eles estão, não é verdade? Passa grande parte das horas parado Mexendo no telefone É isso que acontece hoje em dia com todos nós Então Não 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 mude a tua decisão Para Não trabalha Segue tranquilo Né? Ó Aparece os carrinhos aqui Mas logo some os carrinhos A gente nem sabe se essa coisa aqui, ó É verdade A gente nem sabe se isso daqui é real Né? Desses carros que aparecem aqui Quantas vezes a gente já pegou passageiro Dizendo que estava cheio de carro Na nossa volta E foi pegar o motorista lá longe Demorou e não encontrava carro Dizia que não tinha carro disponível Quantas vezes isso aconteceu? Não é verdade? Passando aqui pelo posto mais caro Da minha cidade R$ 5,99 O resto já deu uma reduzidinha um pouquinho R$ 5,70 R$ 5,40 E por aí vai Né? Faz parte do jogo Gente Rio de Janeiro ontem Ontem Ah Parece que fechou uma regulamentação Lá pra cidade, né? 1,5% em cima das viagens E Parece que não é pra sair do bolso do motorista Nem do passageiro Que é pro aplicativo pagar isso Mas Se as tarifas são variáveis Pra todo mundo Tanto pro motorista Quanto pro passageiro Precisão de passageiro, né? Muda a qualquer momento Como é que eles vão saber Como é que eles vão fiscalizar Que não vai sair do bolso do passageiro E do motorista Esse aumentinho Esse 1,5% Né? Que eles vão então cobrando Dos aplicativos Pra melhorias na cidade Melhorias nas rodovias Nas vias, né? E pra fiscalização Segundo eles Como que Como é que Como é que Como é que eles vão saber isso? Não é verdade? Não acho errado a regulamentação Hoje em dia Como eu já achei um dia Mas eu acho que essa regulamentação Tinha que ser alguma coisa De âmbito nacional De preferência Mesmo que Fosse a favor dos municípios Tá? Âmbito nacional A favor dos municípios Ó Cada município aí Vai ter que pagar 1% Os aplicativos vão ter que pagar 1% Do arrecadado Para o município Tá? Beleza Mas alguma coisa Uma regra geral Que não fosse uma regra Municipal Pra cada local Um quer carro de 5 anos Outro quer carro de 8 anos Outro quer carro de 10 anos Rio de Janeiro ficou carro de 10 anos Pelo menos Já tá legal Pelo menos isso Tanto que a gente sabe Que tem carros aí de 11, 12 anos Que tão perfeitos hoje em dia Até mais Pra carregar por essa tarifa Tarifa de merda Tarifa de merda Que é o que a gente tá recebendo Essa é a verdade Eu tento dobrar a língua às vezes Mas não adianta Merda e bosta Sai quando tem que sair Entendeu? Pra não falar a coisa pior Não é verdade? Então na minha opinião Tinha que ser alguma coisa De regulação Regulamentação Mas em âmbito nacional Tinha que ser geral Porque cada município Faz o que quer E aí o aplicativo Também demora Pra conseguir resolver tudo Então resolve tudo De uma vez só A mesma coisa as tarifas Reajusta mensal Conforme o combustível Ó A tarifa é tal Reajusta mensal E anual Conforme a inflação O crescimento da inflação Pronto É assim que tem que ser Se não for assim Vocês tão ouvindo O barulho da chuva né Quem sabe o áudio Tá até baixo Por causa disso Mas tá chovendo bastante aqui Então complica um pouco Tá bem movimentado de carro Tem mais carro que o comum Hoje na rua Parece que já deu um acidente Na entrada de Porto Alegre Pra Canoas Outra coisa que eu queria comentar Com vocês gente Ontem um parceiro Mega experiente Vinte e cinco mil corridas No aplicativo Nota quatro ponto noventa e nove Se eu não me engano Quatro ponto noventa e oito Recebeu uma ameaça Daquelas Você fez algo Que é inadmissível Na próxima vez Não iremos aceitar Sabe aquela ameaça Com o aplicativo da Ubermanda De vez em quando Motorista Aí ele disse Roveu Não fiz nada Absolutamente nada E não tive nenhum problema Com o passageiro Nem sequer a minha nota Eu ganhei uma nota Quatro estrelas Tá tudo exatamente igual Alguém que tu tenha Algum problema Vamos pensar Olha Raciocine comigo Alguém que tu tenha Algum problema Durante a corrida Que aconteceu alguma coisa Vai fazer um relato Uma reclamação de ti Ela não vai te dar Uma nota ruim Pra fazer o relato Não é uma coisa Muito incomum Aí ele foi ver O horário que ele recebeu A A ameaça Do aplicativo da Uber Vamos dizer assim né A hora que foi Que ele foi ameaçado Foi dar uma olhada Nas viagens Que ele tinha feito Pouquíssimos minutos antes Ele tinha cancelado Uma corrida Que ele foi buscar um passageiro E o passageiro Não apareceu Não apareceu Tá Aí tinha mil Um saldo de 1.79 Que ele ganhou do cancelamento Algum motorista hoje Fica esperando Ainda mais se é tão pouquinho Assim o cancelamento A gente fica esperando O tempo claro Que tem que esperar A gente cancela Mas normalmente A gente quer fazer a corrida Tá é É o mais comum Hoje em dia Se a gente aceitou A gente quer fazer Um cara com a nota 4.98 Tem as taxas Boas também Parece que ele não vai Querer fazer a corrida Ele quer O que que eu fiquei pensando Ontem Tá Vocês lembram De um caso Que aconteceu O ano passado De um rapaz Que ele Foi buscar um passageiro E chegou no local Tá A passageira À noite Dez horas da noite Chegou no local E ele Falou com o motorista Perguntou E o passageiro Pegou e disse Não quem chamou Foi a fulana pra mim E o cara disse Não não vou levar Não vou levar Terceiro Pegou Arrancou o carro Foi embora E esse motorista Foi excluído logo depois Vocês lembram disso? Que a passageira Relatou Que ele foi Racis Vocês sabem né Que foi um ato De racis Esse foi o relato E o motorista Foi excluído Na verdade Ele não quis carregar Um terceiro E o cara Tinha também Muitas corridas Mais de dez mil corridas Será Será Que o pessoal Não tá fazendo isso Alguns tipos De passageiros Quando Ele nota Que o motorista Não encontrou ele Ou que o motorista Cancelou por terceiro Ou por qualquer outro Tipo de motivo Passageiro Ah Ah é isso Então eu vou fazer isso aqui Pra ferrar com a vida dele E vai lá e faz isso Com o aplicativo Manda esse tipo de relato Pro aplicativo Será que não é isso Que tá acontecendo? Pro aplicativo 20 Ameaçado nada Assim Sem motivo nenhum Isso é mais uma preocupação Que fica Né Onde tu não pode Cancelar a corrida Nem sequer Se tu não acha O passageiro Será mesmo? Isso é mais uma prova É mais uma comprovação Que a gente precisa realmente Dar um jeito De mostrar O nosso tamanho Quanto motorista Tá? Tu Que tá agora Trabalhando Feito um cavalo Né? No dia que é pra paralisar Pela classe inteira Por todos os motoristas Tu corre o risco De isso acontecer Também corre o risco Porque nesse momento Possivelmente Tu tá tocando Mais corridas Do que o normal E tu tá escolhendo Corridas Né? Tu tá escolhendo Qual viagem vai fazer Pra fazer a mais rentável Já que tu é Né? Um cara Que não resolve Trabalhar pelo coletivo Nem quando O individual Não tá dando certo Na verdade Porque o individual Hoje em dia Todo mundo trabalhando Tá uma bosta O valor do combustível Tá uma merda Não tem corrida Não toca Tá tudo parado Tu não faz nada Mas no dia que é pra tu Ajudar todo mundo Tu resolve trabalhar Pode acontecer isso contigo Não é verdade? Pode acontecer Pode acontecer com qualquer um Um monte de coisas injustas Que acontecem E isso com o passar do tempo Também são coisas Que tem que ser revistas Até mesmo se houver Uma regulamentação De âmbito nacional Como eu tô falando Né? Isso também tem que entrar no jogo Alguma forma correta De excluir Alguma forma Que o motorista Possa se defender Alguma gravação interna Em todas as corridas Todas as corridas O aplicativo faz isso Depois de uma semana Ele pega e exclui Ou depois de dois dias Se acontecer alguma coisa O passageiro não vai poder Reclamar em dois dias Ele vai reclamar na hora Entendeu? Gravação de áudio Em todas as corridas Por exemplo Ou gravação de vídeo Em todas as corridas Mas tem forma De proteger os motoristas Sim As plataformas Não querem fazer isso Elas não tem essa intenção Essa é a verdade Né? Então gente Mais esse relato Mais esse Mais essa confusão Na cabeça de vocês Principalmente Os que resolveram trabalhar Tu não tem garantia Nenhuma que amanhã Tu não vai ser excluído Nenhuma garantia Ninguém tem garantia Nenhuma que amanhã Não vai ser excluído E grande parte Dessas exclusões São injustas Existem as justas Sim Do pessoal Que faz principalmente Trita No aplicativo Que pede Para o motorista Cancelar e fazer a corrida Por fora Que é muito fácil De identificar Entendeu? E outras várias Que já tiveram por aí Várias Ninguém tá livre Ninguém tá livre Tá? Tô Vamos virar pra vocês aqui Pra vocês verem O quanto tá chovendo Tô quase chegando Tô aqui agora no Na BR-116 Vou entrar aqui dentro Da cidade de Sapucaia Vou ir ali Abastecer o carro Pra não deixar Ir até o fim O combustível Esse aqui é o combustível Esse aqui é o combustível Normalmente eu deixo cair Um pouquinho Um pouquinho Só o combustível Já enche o tanque de novo Pra não tomar um talagaço Que nem esses Que o cara toma No final de semana Principalmente Tu trabalha mais Aí cada vez Tu vai abastecer Dá 200 reais Gente Espero realmente Vocês não estejam trabalhando Conto com todo mundo Quem saiu pra rua E tá vendo que tá uma merda Volta pra casa Quem saiu pra rua E não sabia Por acaso caiu De paraquedas desse vídeo Volta pra casa Quem saiu pra rua Por causa da chuva E viu esse vídeo E pensou Porra Pode ser eu realmente Daqui a pouco sendo excluído Por nada Volta pra casa também Daqui a pouco A gente vai ser proibido Até de excluir Ou a gente vai ter muito medo De excluir Não De cancelar corridas Por causa de exclusão É isso que vai acontecer Daqui a pouco E isso não é justo Sendo que a gente sabe A quantidade de perigos Que nós temos aí Todos os dias Durante 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 o tempo De trabalho Um abraço Pra todo mundo Gente Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Ativem Ativem a bosta Do sino Pra receberem As notificações Tá Deixem o curtir Do vídeo O like O dislike E espero que hoje Seja um dia Seja um dia Que fique marcado Como o dia Que a maioria Dos motoristas parou Porque se não adiantar Nada Se a maioria não parar A gente vai ter que Organizar isso de novo E de novo E de novo E se a gente conseguir Também alguma coisa A gente vai ter que Organizar de novo Essas coisas também E não vem com esse papo Que algum canal Tava contra Que dessa vez Eu acho que Olha 99% dos canais Fizeram sua parte E chamaram Os seus inscritos Que nem muitos De vocês Inscritos pedem Vamos organizar Uma paralisação Vamos organizar Vamos organizar Quem sabe Dê 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 alguma Alguma mudança Tem que parar Tá aí Tá organizado Gente que acha Que não pode ser um dia só Eu também acho Também acho Que o ideal seria parar E não voltar Até Até que a gente receba Uma boa notícia Não é uma boa notícia Não é uma notícia Justa Justa De acerto E de organização De tarifa Não é verdade? Um abraço gente Fiquem com Deus Bom descanso Pra todo mundo Se eu conseguir Desligar isso aqui Agora foi Tchau 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 Tchau